Bom, então, eu me chamo Rafael, aqui no Mundo dos Quadrinhos, o pessoal me conhece como Rafa Santos. A gente, eu e o Wagner, a gente já se juntou já há mais de cinco anos atrás, o nosso interesse em quadrinhos nos uniu e a gente faz coisas nesse sentido. Então, a gente começou fazendo fanzines mesmo, com puro entretenimento, a gente sempre buscou melhorar a nossa arte e a gente foca muito na questão de fazer histórias legais para o pessoal. Então, por exemplo, a gente, nos nossos fanzines, que fazíamos antes, a gente tentava colocar histórias que envolviam coisas do nosso cotidiano, por exemplo, a gente fazia histórias com personagens ali andando no Reviver, no Centro Histórico, esse tipo de coisa. Então, há alguns anos atrás, eu, por exemplo, eu especificamente fiz esse, contribuí com esse almanac aqui, o Conexão Nankin, e aqui tem histórias de pessoas de vários lugares aqui do país, né? E eu contribuí com uma história minha, especificamente, que foi o Egoman, é um personagem, tipo um super-herói cômico, e eu especificamente sempre gostei desse lado de fazer histórias engraçadas também, né? O lado cômico, assim, é um aspecto comum do brasileiro de gostar e de fazer comédia, e aí eu gosto muito desse sentido. Agora, especificamente, a gente está com esse trabalho aqui, que é esses dois almanacs, esse aqui foi o Drag Comics Shonen, nessa história, o Wagner que desenhou e eu contribuí com o roteiro, né? A mesma coisa é com o rechim, porque atualmente eu estou mais focado em fazer roteiros, embora eu continue desenhando. E eu quero fazer isso, roteiros legais também, que envolvam coisas do cotidiano nacional, elementos do Brasil mesmo, que eu acho que o pessoal vai gostar se for bem feito. Pois é, galera, e o Rafa estava falando que ele, ultimamente, está se focando mais em roteiro, né? E é engraçado que a gente estava até comentando, né? Que, ultimamente, ele está até perdendo um pouco o gosto de fazer desenho, né? Está se concentrando muito no roteiro. E eu, já, por outro lado, parece que eu estou meio que perdendo a habilidade de fazer roteiro, né? E a gente está meio que completando a arte de um, né? Completa a arte do outro, né? Ele é muito bom, o cara é sensacional em contar histórias. E eu tenho um desenho que é competente, né? Dá para fazer. É bom, presta. Desenho dele, presta. Desenho dele é demais. E, como ele falou, a gente começou a meados de 2006, né? A gente criou o grupo Gibi Tales. A gente tem um blog, né? A gente coloca lá algumas histórias. Quem quiser visitar o blog é o gibteils.blogspot.com.br Depois o Carlos Abatari na descrição aí do vídeo. E o auge da nossa carreira é esse aqui. São dois prêmios que a gente ganhou. Henshin e Mangá. Dracon McShonei. Eu vou falar um pouco aqui das histórias. E o Henshin, a gente ganhou esse concurso, né? Com uma história que a gente começou a desenvolver. A gente... Eu criei o... Eu criei o personagem, né? O Scarra Brasa. Passei um ano desenvolvendo todo o universo do personagem. Mas eu achei... A gente achou tão legal que eu particularmente achei, assim, injusto que eu fizesse roteiro e não o Rafael, né? Porque o Rafael faz roteiros de forma sensacional. Então, a gente decidiu que ele ia fazer o roteiro e eu ia ficar só no desenho. E deu certo, né? A gente ganhou o concurso, né? Da Henshin. Ganhamos um prêmio bacana aí. Algumas revistas. A gente ganhou também uma mesa digitalizadora pra nossos trabalhos e tal. Facilitou muito. E também a gente publicou agora na Draco, né? Na editora Draco. Foi um outro prêmio que a gente ganhou também. Que foi uma surpresa, né? Porque a gente não tava esperando ganhar esse prêmio. E a gente ganhou com uma outra história, o Celatrix. Só que como a gente já tinha publicado, né? Na internet, acabou que a gente resolveu... Os editores pediram pra gente fazer outra história. E, assim... Foi legal, né? Porque a história ficou melhor do que a outra, né? O Rafael desenvolveu uma história bem legal mesmo, né? Uma história sobre... Organizações secretas que estão aí pelo mundo e tal. É bem legal. E essas duas histórias são o auge da nossa carreira, né? A gente pretende ainda, é claro, ir bem mais adiante, né? Temos outros concursos aí pra participar. A internet também é um meio bem bacana e amplo pra gente publicar de forma independente. Mas quem quiser comprar a Henshin, Mangá e a Dracomics Shonen, lá no site, também vai estar aí na descrição do vídeo, vocês entrem no site do Dracomics, né? Ou da Henshin, né? Onde vai ter, né? Ambos disponíveis, bem como na Saraiva, na Comix. Nesses sites de lojas grandes aí, todos têm essas duas revistas. Então, pessoal, valeu a esse aí, um abraço pra todo mundo. É, isso aí, continuem apoiando o quadril nacional, porque... Não só por pena, mas porque a gente faz trabalho competente. Tem muita gente aí boa e que se considera uns desses aí que tá no meio, se esforçando nesse sentido. É isso aí.